Isso! Isso! Lucas Clashou uma parada, só deixa o like logo no início do vídeo, quem quer ganhar aquele Brawlis Grátis, quando menos esperar. Vamos lá, rapaziada, olha que doideira, todo mundo num Brawl Ball do Brabo, eu não tô entendendo mais nada aqui, meu irmão. É, o time tá todo com a vida baixa, tá todo com a vida baixa. A Jesse solou, a Jesse... Mano, não, ai! Ai! Muito bom, já começou quebrando tudo. O Rico num showdownzinho do Brabo, novo modo aí, rapaziada, de estrela. O que que é isso? O que que é isso? Não acredito, não, não. Inacreditável, mano, ele conseguiu sobreviver. Parece que o novo modo de estrela é o novo modo da zoeira. Meu Deus, o que que é isso? Os dois lutaram ao mesmo tempo, mano. Não, foi muito brabo. Vamos lá, a Anitta contra um ratão. Esse ratãozinho. O que que vai acontecer aqui, mano? A Anitta 10, Power Cam, não tem como morrer, velho. Não, não. Ó, o ratão fugiu pra safe. Voltou, ele tava trolando. A Anitta também fugiu, velho. Inacreditável. Muito bom, molecada. Não, não. É triple kill. É triple kill, mano. Não, não. O que que é? Não. Ô, super céu. A Bibi tá muito roubada. Meu senhor do céu, cara. O que 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 tá acontecendo aqui? Mais um triple kill brabo. Nossa. Hoje os momentos tão demais, mano. O Bull tá sozinho. Empatou. Caraca, Bull brabo. Vamos lá. Temos o El Primo aqui. Louco pra pegar a ult dele. Já saiu tanto pra cima do gol. El Primo é muito... Meu senhor do céu. Que El Primo goleiro foi empurrado pela ult da Shelly e defendeu a bola. Meu senhor do céu. Esse... Meu senhor do céu. Isso foi muito OP, mano. Que que era que, galera? Lucão tá bugado. Jogou pra safe. Jogou a bola. Ah, não. Ai, toma essa, seu mujeque. Mano, essa daqui tá em câmera lenta, velho. Aqui a jogada tá rolando uma treta absurda. O coach vai pegar o power... Ai, cara. Eu não acredito, mano. Ai, mano. Foi muito brabo. As minas que um Bull deixou, matou geral. Não. Que que é isso? Rola a bosta. É mais brabo que eu já vi. Goleiro. Pega a bola de volta e ainda faz o gol. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ai. Vamos lá. O Frank tá pressionando. Esse Bull tá muito brabo no rolê. Pegou a primeira. Paralisou os três. É triple kill do rolê. Mais uma. Mais uma. Ah. Que doideira. Que agonia, mano. Ó, uma Penny 12 power cups. Daí é sacanagem, mano. Vai matar geral essa Penny. Eita, geral vai morrer pra... Eita, caramba. E a Punk ressuscitou, mato geral. O Bucão tá bugado. Passou a bola. Beleza. Olha esse Diana Mike. Tá muito brabo no rolê. Ultou. Ultou de novo. Vai brincando com esse Diana, moleque. É triple kill nervoso. E ele vai fazer esse gol. Ah, ele tá de sacanagem. Ultou de novo. Joga o fino. Hi, hi. Tu tá louco, mano. Ó, esse Rico tá brabo, mano. Ratão com tétano ali afiando a pá. Cara, nunca duvide de um Mortis ratão, velho. O que que tá acontecendo aqui, velho? Ai, pegou a bola. Não acredito. Zumbaram o cara. E no último segundo ele marcou o gol, mano. Que absurdo, galera. Ó, o Poco tá de sacanagem. Já levou o Mortis daquele jeitão. O que que aconteceu aqui, mano? Ó, o Diana tá brabo, galera. Segura a ult do moleque. Uau! Que jogada épica, mano. Beleza. Voltou. Ah, não dá pra acreditar. Não, não, mano. Ha, ha. Muito brabo, cara. Bibi. Eu vejo muita mitagem de Bibi nos momentos engraçados. Ó, o Rola Bosta tá brabo. Segura esse Rola Bosta, moleque. Beleza. O que que tá acontecendo aqui, velho? O corpo mais brabo do Brawl Stars. Matando o Bull grudado. Pulou de novo. Ah, daí ele se derrubou, mano. Ha, ha. Ó. Daí na Mike tá brabo. 98 de vida. Deixou a loba. Ah, ah, ah. Ai, o meteoro finalizou ela, mano. Que absurdo. Ó, segura essa Shelly. Segura ela, mano. Segura o Bull. Segura o Bull. É o Bull que vai fazer o gol, mano. É o Bull. O L Primo pulou. Tirou a bola do Bull, mas o Bull chutou bem na hora. A Shelly não conseguiu. Ha, ha. Aquele Bull realmente tava brabo. Ó, Rola Bosta. Eita, caramba. Nossa. Ó, viu? Vocês tem que se inscrever aqui no canal do Lucão, mano. Pularam pro mesmo lugar ao mesmo tempo. Quem que vai ser o mais brabo? Eita, caramba. Puxou ali o molecote. Cara, o que que foi isso, mano? Que absurdo, mano. Tomou o bote da gera... Nossa. Ultou no auto-fire e deu na caixa. De novo. Beleza. O Poco tá brabo. No rolê. Quem que será que tá mais brabo? O Poco ou o Dynamite? Aqui. Nossa. Matou o amigo dele. Beleza. Mas parece que ele tá bra... É, já era pra ele, mano. Toma essa, seu moleque. Essa daí foi pra tá prender. Beleza. O Frank, brabo do rolê, paralisou geral. O primo pulou no último segundo. Faz o gol. É, cara. Respeita, mano. O primo é brabo demais no futebol. Tá, cara. Essa Bibi aqui não para de nascer coisa pra ela. Os caras de timinho. Os caras vão se ferrar, tá? Os caras vão se ferrar, moleque. Ah, mas... Se ferraram. Beleza, mano. Eu sei que rola bosta só se ferra, cara. Olha. Olha que sincronização. Os rola bosta sincronizados. Beleza. O Rico tá brabo. O Bull deu uma chifradinha no último segundo. E ainda levou. Olha. Piper é outro brawler brabo, mano. Meu senhor do céu, velho. Ela vai pular. Ela pulou e morreu ao mesmo tempo. Nossa. E ainda deu dano absurdo de milkshake. Empurrou pra safe. Rola bosta só se ferra. É, mano. Já dá pra prever. Rola bosta só se ferra. O que que tá acontecendo aqui, velho? Nossa, que bizarro. O cara offline. Ela não conseguiu matar ele, velho. Pulou. Que finalizada. Linda, mano. Olha aí, ó. Parece que temos um bug de rola bosta aqui. Nossa, mano. Que absurdo. O que que tá acontecendo aqui, mano? Ele vai... O que que tá acontecendo aqui, rapaziada? Tava muito bugado isso aqui, velho. Beleza. Beleza. Fugiu pras colinas. Nossa. Deu dois hits a bola, velho. Que roubado. Parece que aqui vai dar treta, mano. Spike tá jogando ult atrás de ult no bagulho, velho. Respeita esse Spike que ele tá brabo, velho. Nossa. O ratão só fez gol. O que que esse El Primo vai fazer? El Primo. Isso aí. Vai dar o bota da Jararaca. O bota da Jarabiruga. Pei. Puxou bem na hora. Salvou ele. Mano, foi uma jogada muito braba. Beleza. O que que tá acontecendo aqui? A Bibi... Ai, não, mano. A Bibi só mitagem de Bibi aqui, velho. É louco. El Primo. O outro El Primo ficou off. O que que tá acontecendo? A Piper pulou. Vai ser Triple Key no rolê, velho. Pulou de novo. O que que é isso? Pulou de novo. Não, não pulou. Vai fazer o gol do brabo. Ai, mano. Como que errou o passe? Tá de sacanagem? Vamos lá, cara. Temos aqui um Dynamike. Ele tá pegando seus Party Cubs de boinha no rolê. Daí vem uma Bibi pra cima. Nunca incomode um Dynamike, mano. Nunca incomode um Dynamike. Porque esse Dynamike tá brabo. Mas eu acho que essa bola da Bibi vai pegar ele. Tomou, mano. Tomou pra eu ficar esperto. Cara, essa nova skin do Primo ficou muito linda, mano. O Primo tá brabo. Tá batendo ali só pra incomodar, velho. Tá batendo ali pra falar. Eu sou brabo no rolê, moleque. Segura esse L Primo. L Primo e o Cactuzinho não para de girar. Eu não sei que Cactuzinho que é o verdadeiro aqui. Cadê o Spike? Ele tá camuflado? O Lucão não tá vendo ele? Só tem Cactu no rolê? Cadê o Spike? Cara, que zoeira é essa? Acertou esse aqui. É o Spike verdadeiro. Ah, beleza. Rapaziada, quem curtiu esse vídeo, já deixa aquele likeão. Lucão vazando. Um abraço pra todos vocês. Falou!